Amanhã de 23 de Março de 2021, podemos observar uma camada de nuvens a vir do Oriente. Vai cair e vai se transformar em nevoeiro químico, como tem acontecido ao longo dos anos. Agora nas imagens cinza podemos ver a pulverização a preto. Esta camada toda vai observar a umidade para formar um nevoeiro pela manhã. Esta de manhã junto ao litoral, como acontece e vão fazer várias vezes em outubro. E esta outra vez durante a manhã. Aplausos 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 Aplausos